Vamos então agora com informações do Diogo Monteiro ao vivo aqui no Bom Dia Litoral. Diogo que vai trazer então em detalhes a caminhada que acontece hoje no Aeroparque, né Diogo? Muito bom dia, está devidamente preparado para poder cobrir esse evento tão importante, Diogo Monteiro? Seja bem-vindo ao BDL de hoje. Olá, bom dia Pierre, bom dia a todos que acompanham o BDL. Ainda não, até porque dá tempo da gente se preparar para esse grande evento que acontece então da PAV ambiental aqui na cidade de Paranaguá. Isso porque hoje, dia 30, a PAV vai realizar aqui no Aeroparque uma caminhada da saúde e também da sustentabilidade. O evento ocorre daqui a pouquinho, então as equipes já estão chegando para montar tudo por aqui e vai até o meio-dia, vai estender um pouquinho ali até as 13 horas para melhorar a qualidade de vida da população. A PAV, né Pierre, que a gente já conhece muito bem, eles realizam um trabalho de coletas aqui em Paranaguá, de resíduos e também cuidam do nosso meio ambiente. E a partir de agora, né, esse trabalho vai ser voltado à saúde. Então quem quiser participar desse evento pode vir aqui no letreiro do Aeroparque, né, as famílias já estão chegando. Daqui a pouquinho nós teremos já as equipes com profissionais de saúde que vão dar todo o suporte e também, né, dar um pequeno treinamento ali para quem não está tão acostumado a fazer atividades físicas. Então é importante, né, que a partir de daqui a pouquinho as pessoas já venham para cá para participar, então, desse grande evento. Agosto, Pierre, foi escolhido para a realização do evento em razão das datas importantes, como o Dia Nacional da Saúde, celebrado no dia 5 de agosto, e o Dia de Combate à Poluição, comemorado no dia 14. A iniciativa visa envolver, então, a comunidade, trabalhadores e especialistas em práticas que promovam a saúde e a sustentabilidade. E, claro, né, o BDL também tem esse reforço, né, em mostrar para a população que uma qualidade de vida com esporte, com a natureza é muito melhor e, claro, é o nosso convite, então, para toda a população de Paranaguá. Eu? Pode ser que eu não corra, viu, Pierre? Mas eu sei que você, Bruno Funak, toda a nossa equipe aí, os nossos atletas vão estar aqui participando desse grande evento, então, nesta sexta-feira aqui em Paranaguá. Com toda a certeza, Diogo Monteiro. Mas você pode não correr, mas caminhar. E eu tenho certeza que você tem pique para isso. E aí fica a população esperando que você participe, então, pelo menos, da caminhada, tá? Na manhã de hoje. Diogão, um abraço. Qualquer momento a gente volta a conversar aqui no Bom Dia Litoral.